Música Muito boa tarde, estamos chegando. Bem, Taubaté continua na frente, porquanto aqui há uma campanha pelo voto distrital. É muita gente de fora mordendo voto de eleitor de Taubaté e da região. E ao meu lado aqui está o vereador Carlos Peixoto, que é vereador em Taubaté há muitos anos. Coincidentemente é sobrinho do prefeito Peixoto, que não tem nada a ver uma coisa com outra, coincidentemente. Mas ele tem aquele trabalho, e que se inicia hoje, e ele vai nos explicar, através de jornais de Taubaté e da região, falando do voto distrital. Isso aí é uma dor de cabeça para os candidatos que vêm de fora, paga o cabo eleitoral. Aliás, não tem nem cabo eleitoral, tem as vezes tenente, major, coronel eleitoral, e assim por dentro. Tudo bem, Peixoto? Graças a Deus. Tem gente que sabe que não trabalha a vida inteira, de dois, dois anos, começa a trabalhar na campanha eleitoral. É verdade, isso dói bastante nós, taubatianos, que nascemos, que temos identidade com Taubaté, que amamos a nossa cidade. A gente vê candidatos que conhecem Taubaté apenas lá de cima, quando passam de avião por cima da cidade de Taubaté. E agora, em época eleitoral, dizem amar Taubaté, que conhecem os problemas de Taubaté. E arrumam aqui seus cabos eleitorais, vêm no poder do dinheiro apenas, contratando algumas pessoas. E se posam de bonzinho, se depois das eleições, só vai voltar a passar para o Taubaté de novo, de avião. E o Taubaté não fica órfão entre deputados estaduais. Então, conhece a sua campanha, Peixoto, é de candidato de fora, estou fora? Com certeza, candidato de fora, estou fora. Essa campanha, coloquei algumas placas na cidade. Algumas pessoas até perguntavam assim, quero ser candidato a alguma coisa. Não, não sou candidato a nada, só estou querendo, é a minha responsabilidade, não só como vereador, mas como taubatiano. De alertar o taubatiano da importância de termos deputados estaduais na Assembleia Legislativa defendendo o taubatiano. E também na Câmara Federal, deputados federais comprometidos com alguns problemas de Taubaté. Porque depois que passa a eleição, quando eu voto no candidato daquele eleito, quando a gente se une realmente para eleger candidatos daqui, a gente pode cobrar ele na porta da casa dele, porque a gente sabe onde mora, a gente sabe onde mora a família, a gente sabe aonde ele vai tomar o café da manhã, então a gente tem como cobrar. E o cara de Osasco, de São Caetano, de Araraquara, de Ribeirão Preto, não vamos cobrar aonde? Agora, Taubaté já foi famosa cidade pelo governador do Vale, que era o Araraquara, né? Depois dele, nunca mais. Depois dele, Taubaté não teve mais nenhum deputado federal, o que é um absurdo. Uma cidade do tamanho de Taubaté, agora com 208 mil eleitores, não elegeu um candidato, não elegeu um deputado federal. Então, quem sabe nessas eleições, não estou aqui fazendo campanha para ninguém, para ninguém. Estou fazendo uma campanha pela minha cidade, e a campanha pela minha cidade é essa, eleger pessoas daqui. Temos ótimos candidatos, pessoas comprometidas com a cidade, independente de eu ter minhas preferências, mas não digo aqui quais são, estou defendendo o voto distrital, defendendo os interesses da minha cidade. O que valeria para outras cidades também, no Vale do Paraíba, né? Com certeza, lógico, temos candidatos bons, de Pinamangaba, Caçapava, São José dos Campos, cidades vizinhas da Taubaté também, que podem ajudar a Taubaté. Agora, nada melhor do que um taubatiano para defender a cidade de Taubaté. Bem, tomara que a campanha pelo voto distrital tenha início agora, né? Porque todo ano há um trabalho de alguns vereadores, alguns cidadãos amigos da população, para que a população não vote em candidato de fora. Mas chega na última hora, reparte voto aqui, ali, acolá, não elege cidadão da região. 50% dos votos, Antônio Leite, 50% dos votos válidos, geralmente, vão para candidatos de fora. Isso é um verdadeiro absurdo. Estamos jogando fora 50% dos votos para pessoas que não têm identidade com Taubaté, que não conhecem os problemas da nossa cidade. Será que o candidato de fora sabe os buracos que tem no Parque Três Maris, o córrego da Gurilândia, que está aqui, com sérios problemas. Será que conhece esses problemas? Com certeza não conhece. Não sabe nem onde fica a Gurilândia, muito menos o problema do córrego. Mas ele conta que o voto está batendo dia 3 de outubro. Conta que o voto, e depois não volta mais. Pois nunca mais. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com o Carlos Peixoto, vereador de Taubaté, que está iniciando a campanha pelo voto distrital.